MÚSICA Não venteremos esta noite, mas se o que te apressar talvez possas roubar os anos O que é que eu devo fazer? FORGE TODO! Pega a espada e os livros e esconde-vos! Eles não podem cair nas mãos dos assassinos! Estou emOffice... sachos... Playlist no Endem O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?